Salve galera, vingador na voz, acabei de baixar Shadow Fighter 3, vamos ver se o jogo é bom ou se é mais ou menos Se vocês acharem interessante o jogo, gostar do conteúdo, deixa no comentário, eu assisto até o final para dar uma fortalecida no vídeo Sem mais enrolação, vamos ver o jogo, tem um modo de campanha que está bloqueado, e avisando que já tem uma furnada na minha personagem Eu aprimorei bastante ela e já vou direto para a partida duela, o evento está bloqueado, tem que alcançar o nível 4 A maioria das coisas está bloqueada, acabei de baixar, então vamos sem mais delongas, vamos para um duelo agora Vamos lá, vingador o bravo, 419, é o que mais aprimorado aqui, e fuck, fake, sei lá, não o nome então 22 troféus, vingador 28 o bravo, bora lutar então Vamos ver se o bravo digital, show de bola, se não já tá menino, toma aí filho Toma, infantil, eu tomo na jaca Mas se eu tenho esse golpe, se eu quiser, você vai decidir Toma, então toma então, já descobri o golpe dele aqui, ó É, a mecânica não tá um pouco lenta como um pedo adiador, mas ele tá bom, como eu tá respondendo errado Já tá menino, já, opa, eu fiz, errei, tá, né, se der, não deixa eu bater não, toma então Opa, já tem um especial aqui, ó, vou mandar aqui, ó, toma, é, calma aí, ó, oi, tá, vindo, eu quero mudar também Aí, raiding, já foi, já Curte o segundo round, o round do segundo tempo Vem tranquilo, aqui tá não, não só fica nesse golpe aqui, ó, calma então Ih, desviou, que bom, toma Ih, esse aqui vai ser perfeito, né, desviou, assim Vê se acerta já é, toma, na jaca, toma, receba Ah, não tem fim não, quer levantar ainda, tem esse próximo Vou mais uma partida aí, melhor de dois, beleza, família Acabei de ganhar aqui, frequência de vitória, primeira, vou tentar mais uma aqui Chops na cabeça, aí ele ganha moedas, né, não Ah, total 119 moedas, você vê, ganha, ganha um vídeo, ganha carta bônus Vamos pra mais um oponente aqui, pra finalizar o vídeo, o vídeo não ficar muito grande É, esse aqui é um pouquinho mais forte Tá mesmo, quase mesmo pegado, 54, 56 troféu Vamos simbola Já tomou, já Ih, vai fugir, calma Ih, opa, calma, touro, calma Vou dar um, calma, calma na jaca O que pulinho é esse, velho? Ih, esse aqui tá, tá de boa, calma Que boa é, mano? Calma no pescoço Tuf! Ai, meu urrinho Tchau, filhão Vai, filhão! Tchu! Tchu! Tchim! Tchim! Vamos pro segundo while É tranquilo, parceiro É, com a missa também é fácil, também é, cara, pra ver também Tem decorrer aí Olha esse, oh, mano, olha esse space carinho tanto de hp que tira a vida foi a mesma coisa e esse bicho aqui é legal né tchau filho vai filho toma toma no dum dum ah quer levantar ainda já era vingador aí ó se vocês quiserem parabéns você acabou de receber seu primeiro baú pode ver os baú aqui para mim o que você vai colocar aí no baú mas oi baú coisa boa as cartas aqui cap novo ferram ferram abrir agora é tá bom vou mostrar que só o ponto de que pequena é mais forte colocar ela ferram é mais forte beleza família vou terminando por aqui para o vídeo não ficar muito grande e dá aquele sonho né olha o top de um tem que só mostrar para finalizar o sonhozinho beleza se vocês quiserem que eu tirou continuidade no vídeo aí deixa nos comentários aí que eu vou tá continuando eu tô aqui missãozinho o que a gente tem para fazer aí ó pega liberando chave que o baú aí 30 já libera o baú beleza família então sem mais enrolação para mim por aqui fui eu não esqueço do like e se você quer se inscreva no canal e se inscreva no canal Fui